Salve, salve, certo? Eu sou o Sandrão do RZO, você está no Mundo Black, esse é o nosso site, manos da periferia estão organizados, e assim que vai ser. Valeu rapaziada do Mundo Black, aqui de Genegralha, representando a família Rapa, é nós que tá, tamo junto, valeu, vai. Salve Rapa, por aqui Regiane Batu, é isso aí. Hoje por aqui, o Mundo Black veio pra conferir uma curiosidade. Existem vários grupos que se acabaram, mas que ainda estão na ativa. Quem vocês gostariam que ainda voltasse? Qual o melhor grupo na sua opinião? Se segura, vem muito mais por aí. Negralha e Sandrão, é mole? A chapa vai esquentar, maluco! Estamos aqui com o DJ Negralha. O cara é filho de São Bernardo, tá? Já fez muito tempo aqui. A gente vai saber um pouco mais sobre ele. Negralha, e aí? Fala um pouquinho do seu início, quando você tocava aqui em São Bernardo. Ah, hoje tá me lembrando meu começo de carreira, minha adolescência. Encontrando vários amigos, sua família aqui, entendeu? Sou amigo mesmo, muito das antigas. E os bailes eram assim, tocava flashback, rolava, vou procurar fazer um link do que era antigamente com o que é hoje. Então, a gente sabe aí que você tocava no Chopal, porque é um lugar que ninguém esquece. Acho que nunca mais vai ter nada igual. Mas esse, no momento, é o ponte de São Bernardo. Você acha que deveria ter mais casas assim definidas? Ou que o pessoal tem que sair pra fora pra curtir? Eu acho que a galera sempre procurar conhecer lugares novos, onde tá pegando, pro cara ir pra São Paulo, ir pro centro, dar um rolé, conhecer os lugares. É muito legal também. Mas você ter os lugares pra você curtir na sua cidade, na sua área, na sua região, é muito bom. Então, pra isso, a gente tem que investir. E investir também em valorizar o trabalho dos DJs, dos artistas locais. E a gente fazer realmente um movimento. Pra gente poder se curtir também. O lugar ser da paz. Pra gente ter uma estrutura boa, tanto de som quanto do ambiente. Bar, banheiro, tudo mais, segurança. Eu penso em todos os lados. Então, eu acho que a gente vai ao topo e vai investindo. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ter o espaço. O espaço vai ser muito importante. Pra gente divulgar e difundir a nossa cultura. Então, pra quem ainda não sabe, o DJ Negral é o DJ Tor Rapa. O conhecido Rapa, que nos orgulha muito de você lá. Fala um pouco sobre a sua trajetória no Rapa. Se você só toca, se você ajuda a produzir também. Sim, o lance de banda, eu já tenho há muito tempo. Porque eu tive uma banda aqui, na época de escola. Depois a gente acabou gravando um disco. Isso me deu energia radical. E logo após eu fui para o SP Punk. E depois disso eu fui pro Rapa. Então, eu fiz um trabalho muito grande aqui. Fiquei no sofá pra umas casas de samba. E música black, de cultura negra. Aqui em São Bernardo, muito importante. Isso fui pra equipe Cascatas. E de lá fui pra Rapa e São Pânico. Esse caminho, essa trajetória toda no ABC, é que me levou até o Rio de Janeiro e depois pro Brasil inteiro. Muito, muito bom. Muito bom estar aqui com você hoje. Mas o Mundo Black hoje está com o tema. A gente quer saber quais os grupos que acabaram e que tem com saudade. Ah, eu tenho saudade de vários. Vai, gringo, sim. Saudade do Passide, da época. O Tanclan parou. Nacional, teve vários foda. Quase do 13. É... E tem muita gente na nativa ainda, mas vários pararam. Sei lá, o próprio PP, os sapatinhos, os caras da antiga. Aliás, são os caras que começaram tudo por aqui, né? Começou tudo. Fódigo 13, vários caras das antigas. Fiquei saudade de vários. Mas eu vou sentir saudade do Copa 7, Banda Union Black, vários artistas. Mas a gente manter a nossa cultura viva, é a mais importante. É isso aí. A gente entrevistou o DJ Negralha. DJ Negralha também é Mundo Black. E você vai fazendo a gente muito feliz hoje. Você vai tocar. Então, confiram. Logo mais ele vai tocar. Não percam. Eu achei a participação do B-Boy Chaveirinho. E ainda é o do rapper Sandrão. O cara ainda traz a banca dele, amor. Muito obrigada. Mais uma festa. E tamo com o Sandrão do RZO. Salve, mano. O que você tá achando da festa? Vai fazer um som aí. Qual que é da parada aí? Muito bom estar novamente com o ABC, certo, mano? Junto. Sempre tem a representar. O ABC é uma região que vem mostrar que o rap é forte. E, novamente, sempre essa continuação tá sendo linda, tá entendendo? Hoje nós estamos aqui na festa. Vimos apresentar um podcast show. Algumas músicas antigas, algumas novas. E estamos muito felizes de estar participando mais uma vez aí, certo? E como que anda o RZO, os novos projetos? Você tem algum CD só lá em vista? Como que estão os projetos aí? Tamo fazendo o novo disco do RZO. Tamo fazendo o disco do Sandrão. Tamo com o Big Bang e o Bang Johnson. Tamo com o TenClan Brasil, a primeira facção do TenClan da América do Sul. E tamo com esses projetos aí. São vários discos, DVD. Tamo gravando. Como que tá a receptividade dos brasileiros lá no Japão? Você fez uma música e tal. Você apresentou lá no evento da MTV. Como que é poder passar a nossa mensagem pros irmãos que tão lá e, de repente, passa o mesmo veneno que a gente passa aqui no Brasil? Com certeza, certo? O Japão é um país muito forte no mundo do hip hop, certo? A gente tem uma boa coletividade lá. O Brasil tem um grande espaço no movimento hip hop. Lá tem vários grupos. Tem parte da nossa facção lá do Brasil lá também, certo? Tamo tocando os negócios. Tamo planejando aí, lutando pra poder também. Tá implantando o Japão com rappers do Japão, moro? E não para só no Japão. Pretende expandir aí Estados Unidos, Europa. Porque o rap brasileiro tá sendo muito aceito em Portugal. E como que tá essa negociação, de repente, pra você estar indo fazendo um show lá na parte da Europa? Então, nosso time esteve aí no começo do ano, fazendo alguns shows lá. Juntamente com o Mano Brown, Helião, Pixote e mais uns outros manos. E estamos pretendendo, praticamente, sair pra essa caminhada o ano que vem. Nesse ano ainda vamos estar nos Estados Unidos gravando um filme, junto com vários rappers de lá. Pretendo estar lá, agora no máximo, no final de outubro e novembro. E como que andam aí os novos projetos do RZO? Você tem algum disco solo? Quanto pouco é pro pessoal aí do Mundo Black? Tamo trabalhando o disco do Sandrão, com várias participações. RZO também. Disco da U Brasil, com facções. Amigos do Utenklen, somando junto. São três discos que estão pra vir. Mais os DVDs do Sandrão. Alguns filmes estão sendo gravados. E alguns clipes também. Qual é o grupo que você curtia pra caramba? E que deixou muita saudade pra você? Então, é... Eu vou responder um grupo, né, da atualidade. Porque são vários grupos, né, meus? Pega desde a antiga até hoje. São vários grupos que passaram. Mostraram um trabalho muito embaçado. Fizeram história mesmo. Né, mas como tem que falar de um, eu vou citar um que eu gosto muito. Sou um admirador muito grande do trabalho desses caras. Que são... É o Jurassic Five. Acho que o hip-hop, né, meu? Vai sentir muita saudade desse grupo. Embora, né, meu? Tem aí o Charlie Chuna fazendo o trabalho dele e tal. Trabalho excelente. Tá de parabéns. Os demais também fazendo seus trabalhos paralelos. Mas, assim, a formação Jurassic Five pra mim era muito perfeita. E até então, pra mim, o melhor show de rap que eu já vi na minha vida. Acho que foi o melhor show. Eu tive o prazer de estar lá. Acho que eu vou levar isso pra minha vida inteira. E se eu vou levar isso pra mim, em frente para o mar. Madrugada, tô com o hino. Vai, vem do fuzigo. Duzentos e quenta dólares. Vai, vinagina. Se eu demina um espaço. Segura uns pedaços. Ele tomar um papo. O anúncio sem tirado. Número sem o treco. Vai, vem, vem, se eu aperto. Só aqui pra ela, o tempo que reta Eu sei que você pode ter, pode ver por ele Se tiver um bom dinheiro no meu corpo Vai que ele, vai que ele Se é garganta, mesmo que ele cai o raio Se é natista, polícia, raio O pai do Leão, o pai do Carvalho Esse é o nosso texto que ele ia, raio Se é garganta, mesmo que ele cai o raio